Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, tô aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre como você pode melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida é o primeiro vídeo que eu tô fazendo assim andando eu já fiz um lá perto da minha escola, né, falando sobre os meus testes com exame de sangue que eu vou fazer mas andando assim eu nunca fiz, não sei como vai ficar a comunicação, oratória tava entrando pacas, não sei como vai pegar o áudio nesse microfone mas sem desculpa aí qualquer erro, tô começando a acostumar ainda tenho meio que vergonha, né, porque tô com pau de selfie aqui, andando com o bagulho e assim todo mundo ficou olhando porque Brasil é assim você vai pra um país de primeiro mundo, especialmente Estados Unidos ninguém se importa com sua vida mas aqui no Brasil o povo é mais curioso do que sei lá o que mas é isso aí, hoje eu estarei comentando sobre como você pode aumentar o seu HDL eu já fiz alguns vídeos aqui sobre colesterol ainda tá faltando, né, fazer sobre as relações entre eles eu comecei, eu comentei brevemente, né, previamente superficialmente sobre a relação entre os colesterol porque mais importante do que a quantidade de colesterol que você tem seja colesterol total, o HDL que é considerado bom, o LDL que é o ruim entre aspas porque existem 11 subtipos de LDL e apenas dois de fato são ruins enfim, existem as relações entre eles os quais dependendo do nível, né, do resultado dessas relações você pode saber se o seu colesterol se o nível dos seus colesterol, a relação entre eles são boas, são ruins, são péssimas ou são excelentes, são as ideais e tudo, né, seja de exame sangue, condicionamento físico, o que quer que seja você tem que buscar os níveis ideais porque é com os níveis ideais que você realmente vai ter uma qualidade de vida e com o colesterol, o perfil lipídico, né, e as suas frações não deixa de ser diferente então você tem que buscar os níveis ideais entre eles e eu ainda estou devendo esse vídeo, né, pra explicar o porquê de cada relação e quais são os níveis ideais que você deve buscar mas basicamente é o seguinte se você tem uma relação péssima independente do nível do seu colesterol bom independente do nível do seu colesterol ruim sejam eles individualmente estarem nos níveis excelentes se as relações entre eles não forem boas, porque há vários fatores isso mostra que no geral, seu perfil lipídico de fato não está bom então o ideal é que as suas relações estejam ideais e principalmente se elas estiverem ideais juntos com cada um individualmente estando em ideal aí sim, aí é a situação perfeita mas hoje eu estarei falando sobre como aumentar o HDL porque como todo mundo sabe, o HDL é de fato considerado como o colesterol bom, o colesterol que deve estar alto, né e realmente é isso o HDL ele deve estar o mais alto possível até um determinado nível, claramente o problema é que nos valores de referência é considerado baixo abaixo de 40, né pra homens e abaixo de 50 pra mulheres alguma coisa assim aceitável entre 40 e 60 e bom acima de 60 só que não é só bom acima de 60 o ideal é que a pessoa tenha o HDL acima de 60 esse é o ideal pra qualquer pessoa quanto mais alto o HDL acima de 60 melhor mais prevenção de risco cardiovascular claro, de vários outros problemas de saúde e há pouco tempo, né essa semana eu estudando sobre perfil lipídico, colesterol eu tive um novo conhecimento sobre o HDL que antes eu achava que literalmente ele deveria estar o mais alto possível que fosse possível só que não é bem assim ele deve estar o mais alto acima de 60 só que pra homens é até 73 ou 79 eu ainda não posso trazer nenhuma conclusão sobre isso vou estudar mais sobre isso né quando eu tiver alguma novidade eu trago algum vídeo aqui abordando esse assunto pra vocês mas para homens até esse nível e para mulheres até 90 99 ou 97 ou 93 não me lembro exatamente agora até hoje eu nunca vi alguém assim eu acho que eu só vi falar de uma pessoa com 110 ou 100 era mulher e outras com 80 né mulheres tendem a ter o HDL mais alto e também tem polimorfismo genéticos que talvez a pessoa tenha o colesterol seja o HDL ou qualquer outro naturalmente mais alto independente do estilo de vida mas a extrema maioria das pessoas tem o HDL baixo ou médio e ela tem que fazer ações no seu dia a dia pra aumentar que é de fato o assunto desse vídeo eu fiz essa introdução pra você entender de forma a gerar um pouco mais sobre esse exame sobre esse marcador importante que todos os médicos pedem em exame de periódico e tudo mais e pra você poder avaliar por si só que deve estar acima de 60 a moto passando aí se você tiver se você for homem até 73 se você for mulher até 90 90 e pouco então né esse é o ideal aí entre homem e mulher pra você ter todos os benefícios preventivos porque é como se o HDL fosse uma curva em U né tem nem muito e nem muito pouco tem que ter ali o valor ideal que no caso pra homens é de 60 a 70 e pouco e de mulheres de 60 a 90 90 e pouquinho então busque esses exames a extrema maioria vai estar em 30 40 alguns 50 então né busque estar acima de 60 e como Wesley eu posso aumentar meu HDL sem prejudicar as relações entre eles claramente você vai aumentar um pouco o colesterol total porque o HDL é denominador do total mas isso não é importante o importante é você melhorar a relação entre eles e você vai fazer isso aumentando o seu HDL e pra aumentar o seu colesterol HDL pasme você tem que comer gordura saturada só que claro não é qualquer gordura saturada não é essa gordura trans hidrogenada de óleo vegetal criado pela indústria nos óleos de soja óleo de canola óleo de milho óleo de algodão em produtos industrializados com substâncias corantes e conservantes sintéticos são as gorduras saturadas que estão presentes naturalmente nos alimentos que nós comemos que são providos pela natureza que são aqueles alimentos que nós fomos desenvolvidos para comer que é as gorduras animais né seja da carne da picanha não precisa tirar a gordura da picanha a banha de porco a manteiga e quando eu falo manteiga eu digo da manteiga de fato e não da margarina da manteiga natural que esteve há milênios na nossa sociedade principalmente com usos medicinais pela medicina chinesa e orvédica o azeite de oliva extra virgem que é reconhecido por todos como saudável embora ele tenha a mesma quantidade de gordura saturada se eu não estiver enganado do que 100 gramas de bacon que também é saudável pasme né porque são gorduras naturais que sempre estiveram né com os nossos ancestrais e também óleo de coco se você aumentar o consumo dessas gorduras usando elas para o preparo dos seus alimentos e aí vez ou outra consumidos separadamente por exemplo uma colher de manteiga ou de óleo de coco no café como existe o café à prova de balas e tudo mais é perfeito mais cedo ou mais tarde você vai aumentar o seu HDL só que claro não causa excesso você não tem que ter medo da gordura existe até um livro gordura sem medo da Nina Teichos leia se você gosta de ler e gosta de saber sobre esse assunto leia ele é um livro que abre a mente mostra o porquê gordura não tem as gorduras naturais né claramente não tem nenhuma relação com doença cardiovascular qualquer outro problema de saúde e por que você não tem que ter medo da gordura seja ela saturada monoinsaturada o que quer que seja desde que ela seja gordura natural dos alimentos já providos pela mãe natureza né desde milênios milhares de anos então você vai aumentar esse consumo e você vai praticar atividade física esses são os únicos dois fatores comprovados que aumentam o seu colesterol HDL e que claramente vão aumentar a sua propensão o seu nível de prevenção para as doenças cardiovasculares e problemas de saúde então basicamente é isso se você fizer isso colocar isso no seu dia a dia aumentar eliminar ou reduzir drasticamente o consumo de gorduras vegetais hidrogenadas sintéticas na indústria nesses óleos vegetais que ficam meses na prateleira com data de validade que enfim da margarina que é cheia de gordura trans corantes enfim e desses alimentos prejudiciais industrializados e ultraprocessados em geral e substituir no preparo do seu feijão da sua carne do seu arroz dos seus demais alimentos substituir os óleos vegetais pela banha de porco ou pela manteiga ou pelo azeite de oliva ou pelo óleo de coco aquela aí que for da sua preferência e você se você é sedentário total começar a caminhar mas depois claro avançar para uma corrida um aeróbico uma musculação um HIIT você pode ter certeza pode fazer os exames hoje fazer isso por 3 meses seu HDL vai estar se não estiver no nível ideal acima de 60 vai estar perto dos níveis ideais realmente você pode fazer o exame comparativo o antes e depois que ele vai ter tido melhora e também vai melhorar não só ele mas também as relações entre os colesterol para não vou entrar em detalhes para ficar muito longo esse vídeo mas eu também vou comentar em vídeos futuros sobre as relações e que com certeza você colocar esses dois hábitos na sua vida esse hábito alimentar de comer gorduras as gorduras naturais dos alimentos não ter medo mas também não comer um balde de gordura por dia e também colocar em dia a dia no dia a dia o hábito a prática de atividade física você vai melhorar absurdamente não só o colesterol HDL mas a relação entre eles nos níveis ideais ou bem próximos melhorando seu perfil lipídico a sua saúde prevenção de doença cardiovascular e tudo mais beleza? basicamente é isso desculpem qualquer erro aqui é meu primeiro teste fazendo vídeo caminhando mas espero que vocês gostem compartilhem esse vídeo com seus amigos familiares para eles não terem medo de gordura se eles têm qualquer dúvida porque a maioria dos médicos dizem que gordura saturada faz mal fala para lerem esse livro Gordura Sem Medo da Nina Tachos é recheado de referências científicas bibliográficas de estudos randomizados que é o maior grau de evidência científica comprovando que gordura não causa doença cardíaca e claro tá uma subidinha aqui já tá começando a ficar um pouquinho ofegante e claro coloque em dia prática de atividade física dentro das suas condições seus limites e vai melhorando o dia a dia e não só seu condicionamento físico vai melhorar como o colesterol e as relações entre ele prevenindo aumentando sua prevenção contra doença cardiovascular basicamente é isso galera se você gostou dá o like se não gostou dá o dislike comenta porque que você não gostou se você quer mais vídeos assim eu caminhando e falando com vocês e também comenta assuntos que vocês querem que eu aborde basicamente é isso uma saúde e excelência para todos nós até o próximo vídeo falou tchau